Agora aqui ó, aqui eu joguei massa Eu vou vim aqui ó, com uma régua aqui ó, retinha aqui ó Aqui ó Aqui tá régua também ó Aí eu venho aqui ó Olha só como é que é fácil, rebocado É, vai do que eu queria prender né Ó Vai de cada um né É, quiser prender, faça Agora aqui eu pego uma massa molinha agora ó E vem só aqui ó, tampando os buraquinhos aqui Pra não pegar a régua Mas por que que é fácil? Porque Quando eu fiz a escada eu deixei aqui, é isso né Então você já vai preparando Quer dizer, eu fiz um serviço aqui Tá com uns anos aqui? Tá com uns anos? Tem uns três Não, não tá com mais não Tá com uns seis anos aqui ó Tem uns seis anos né Tem seis anos eu fiz Voltei agora pra rebocar Aí eu tô fazendo facinho aqui Porque eu já fiz bem feito Há alguns anos atrás Esse é o dilema Faça bem feito Porque A gente não sabe o dia da manhã Você fazendo bem feito você não perde cliente viu Você pode perder dinheiro Mas cliente não É melhor ter cliente Porque se você ganhar muito dinheiro Fazer mal feito E ir embora E perder o cliente Então ganhe pouco Faça o serviço bem feito Porque eu falo assim Preço justo né Tem que cobrar o preço justo Também não pode cobrar muito barato pra ter prejuízo né Tem que ser um preço justo Tem que ser um preço justo Pro dono ter condições de De chamar outra vez também Laje Não vai prumo né Laje já tem que tá aprumada no nível No vigamento E aqui você vai só alinhar Na régua Ó Prontinho Tô aqui agora Se quiser passar novamente aqui Pra tirar o excesso do que eu passei Ótimo Pode viu Muito melhor ainda Tira o excesso E depois Dá mais uma catadinha Na massa Prontinho ó Então Fico em alguns lugares Que Precisa Dar mais uma catadinha Então a gente vai Com a massa bem molinha Agora eu vou só alisando aqui ó Ó Agora eu não vou mais Fazer nada Só passar as empenadeiras E a bruxa agora né Ó Ó Mas Aonde ficou um buraquinho Vou passar no capotinho da colher Ó Ó Massa bem molinha Ó Massa bem molinha Ó Agora Pouquíssima a água Ó Ó Olha como é que eu faço aí Primeiramente eu vou usar aqui Uma de pedadeira ó De freezer Pra ela carregar a massa ó Só recarregando a massa aqui ó Olha Essa aqui Pra tirar todos os furos E depois você vai vir Com uma lisa ó Essa lisa aqui ó Uma lisa viu ó Tem cliente que prefere que você venha aqui ó E passe a espuma Então Esses cantinhos assim são muito delicados Você passa assim e assim Depois você vai arrumar com a régua ó Ó A régua tem que ser assim Agora aqui vai só pra Molhar só de cabelo aqui ó Eu fiz com a régua Depois Pensei na régua Agora eu vou correr de novo Agora eu vou correr de novo Quatro anos atrás Tem um muito vídeo Dessa escada É só você ir no Google Falar assim Escada de lajota E vai a partir Pra você assistir Um vídeo fantástico Então Um abração Fiquem todos com Deus Se não for inscrito Se inscreve Deixe seu like Ative o sininho Um abraço E até o próximo vídeo Tchau minha gente Tchau 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 Tchau